Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês batendo um papinho aqui sobre tempo e tempo é uma coisa que a gente gostaria de dominar, né? Quem não gostaria de dominar o tempo? Então, eu dominei esse tempinho aqui pra fazer o vídeo pra vocês a gente nunca tem tempo de fazer isso, não tem tempo de fazer aquilo a gente tá sempre ocupado e correndo e as coisas principais a gente não faz no dia a dia que é dar atenção às vezes pra uma coisa que é muito importante pra gente pra família e tal e o tempo vai correndo e às vezes a gente fica parado no tempo porque o tempo é algo muito subjetivo e o tempo é um mistério a ser desvendado que até hoje ninguém nunca compreendeu e esse tempo que eu tô falando aqui pra vocês hoje é do tempo presente, passado, final se você tiver algo pra fazer, pra falar então eu acho bom você pensar no hoje, no agora e olha como o tempo é uma coisa muito louca eu tô aqui agora fazendo esse vídeo e estou no presente no meu presente, você está no seu presente assistindo um vídeo que eu vou postar no meu futuro então eu posso assistir esse vídeo no futuro e no presente, olha que louco e eu adoro assim a teoria de Einstein, que o tempo é algo muito subjetivo não existe passado, presente e futuro é tudo um só, é agora agora então que a gente tem que fazer tudo que a gente buscar fazer fazer da melhor forma possível porque muitos dizem né que o tempo é dinheiro o tempo é bom, o tempo é forte todos nós temos um tempo diferente eu tenho meu tempo, você tem o seu tempo eu as vezes aprendo devagar e você aprende mais rápido então todo mundo tem o seu tempo através do relógio que a gente tem a exata noção do tempo então a gente vive escravo do relógio muitas vezes e não fazemos o que tem que ser feito porque tudo que a gente imagina que a gente quer então a gente tem que fazer e a palavra é fazer e o tempo é agora como diz Einstein, o passado, o presente e o futuro é apenas uma perspectiva apenas uma ilusão todos nós aqui temos um tempo de validade então é bom a gente fazer valer a pena cada segundo, cada momento da nossa vida aqui porque tudo é muito subjetivo mas é muito real pra gente nesse exato momento só pra descontrair um pouquinho o tempo, eu pergunto outro tempo quanto tempo o tempo tem? o tempo respondeu pro tempo o tempo tem tanto tempo que eu não sei quanto tempo o tempo tem então gente, esse foi mais um vídeo e eu não sei quem falou isso onde que eu li isso que eu acabei de falar agora mas se alguém souber eu dou os devidos créditos gente, esse foi o vídeo espero que vocês gostem deixe seus comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo se vocês gostarem de vídeos assim de bate-papo posso fazer mais vídeos pra vocês então até o próximo vídeo beijos, tchau